que bate muito forte, o Léo Gago correu na perna esquerda, bateu direto a torcida do outro lado, gritou gol a bola bateu na rede pelo lado de fora, voou bonito, o Aranha uma bomba que soltou, o Léo Gago olha na micro câmera, estava na bola, o Aranha já se fecha o Santos na marcação, ainda o Everton Costa, leva a jogada por dentro, tentou a tabela olha o Davi, tem a chance, bateu de esquerda, fraquinho está sem condições o Davi, está sem condições o Davi está sem condições o Davi, continua puxando a perna à direita Checo e Everton Ribeiro já no aquecimento ele já fez o sinal pedindo substituição, tem jogador do Santos também caído no que teve a possibilidade para bater a perna esquerda, é a melhor do Davi mas pegou muito fraco ele teria chance até de marcar, se ele tivesse com o pé bom ele girou, mas sentiu exatamente aquela, o tornozelo que está machucando é, faltou apoio na perna à direita, veja que ele bateu, mas sentiu muita dor e foi nesse lance, né, a gente está revendo o lance foi um lance sozinho, só encostou o Leandro Silva tem impressão no que perdeu o apoio na hora que abriu demais a perna sentiu a perna à direita e já pediu, daqui a pouquinho vai ter que mexer o Marcelo Oliveira na equipe do Curitiba vai entrar o Everton Ribeiro com a camisa 16 Edson Militão, essa mudança necessária do Marcelo Oliveira ainda com 27 minutos eu acho que muda um pouco a velocidade do Curitiba o Everton Ribeiro não está com ritmo é um jogador de razoável técnica mas não tem aquela velocidade o entrosamento que o Davi tem com esse meio campo do Curitiba que é o forte o Rafinha, o Léo Gago, o Donizete movimentação na área a marcação do Santos Rafinha na cobrança bem aberta pelo meio olha o Pereira cabeceou para fora é sempre uma jogada perigosa do Curitiba 1,88m sobe muito bem o Pereira estava muito pressionado pela marcação pegou pelo meio e ganhou o Leandro do Liesete coloca a velocidade para o Rafinha dentro da área tem a chance, bateu forte a bola foi para fora chegou com velocidade o Curitiba no estilo o Curitiba com o Rafinha aí de outro ângulo para você do que bateu cruzado tirou do Aranha mas tirou também do gol aperta a marcação em cima dele abre na direita o Everton Costa já dentro da área busca espaço bateu direto na rede a bola vai para fora é escanteio por isso o Leonardo saiu reclamando o Everton também mas o Elmo está dando escanteio o assistente não deu mas o Elmo disse que houve o desvio vamos rever Everton Costa bateu forte fizeram que topou essa câmera dá para a gente ver muito bem ponta dos dedos do Aranha e aqui o Curitiba mais uma vez pelo lado esquerdo Geraldo tenta a tabela deixou passar olha a chance do chute na trave uma bomba do Rafinha no pelo corta-luz do Everton Ribeiro aí do Curitiba Everton Costa chegou na linha de fundo bateu direto a bola subiu foi para fora mais uma boa jogada pelo lado esquerdo do Curitiba animou o torcedor animou chegou de frente na finalização a bola foi no pé da trave do Aranha é o Rafinha na cobrança perna direita fez o levantamento bem aberto olha o Pereira de cabeça Aranha caiu para fazer a defesa começa pressionando começa pressionando dessa vez trabalhou o Aranha o Pereira ele é em cima a bola quicou o Aranha colocou para escanteio Leonardo vai para cima da marcação tem o Geraldo mais atrás se fecha o Santos na marcação ainda o Geraldo mais uma vez jogou duas vezes olha o desvio gol Leonardo a pressão do Curitiba aos 16 minutos dá resultado neste segundo tempo mais uma vez a jogada pela esquerda se antecipou a marcação o Leonardo não deu para sair o Aranha praticamente na pequena área o cabeceio sem chances para o goleiro Santista 1 para o Curitiba 0 para o Santos parece que estava desenhando essa jogada pelo lado esquerdo e o gol do Curitiba Edson Militar a pressão era muito forte era difícil para o Santos aguentar ficou reclamando e o Elmo mandou seguir jogada normal olha o cruzamento tentou o toque de cabeça Aranha o cabeceio do Léo Gago Aranha linda defesa do goleiro Santista no cruzamento tinha condições o Léo Gago por trás da marcação cabeceou quase encobrindo o Aranha se esticou todo olha na microcâmera que é bonito de ver a bela defesa do goleiro Santista do goleiro Santista do goleiro Santista o Saf